Olá, amigos da TBN, amigos das redes sociais e também do Jornal Interativa Notícias. Nós estamos aqui na redação da TBN e vamos conversar com a secretária municipal de educação aqui do município de Buritis, a secretária Cleonice Vieira, que está aqui para trazer informações no que se refere ao transporte escolar que ocorre na área rural. Secretária, tudo bem? Bom dia, Edson, tudo bem? É um prazer estar aqui trazendo informações à nossa população. Secretária, eu fico feliz de estar aqui conosco para a gente trazer informações, sobretudo para a comunidade escolar, comunidade essa da área rural, que tem tido dificuldade, algumas reclamações que chegam até a imprensa a respeito do transporte escolar. Inclusive, é o último caso que eu já quero direcionar, que é a questão da linha C46. A Secretaria Municipal de Educação tem alguma informação do que possa estar ocorrendo lá, mediante reclamações de paz, que, segundo eles, nesses praticamente 30 dias que iniciou o ano letivo, apenas 4 vezes o ano conseguiu passar, segundo informações de paz. A senhora tem informações sobre isso, secretária? Então, Edson, ali da linha 46 existe, no mínimo, as 3 situações. A 46 nós tivemos o impedimento da ponte, que foi quebrada e levou um tempo para ser consertada. Então, tivemos o impedimento para o transporte estar passando. Outra situação, nós temos também a questão do ônibus ir para a escola Apolo. Eu até gostaria muito de ser informada pela comunidade de lá se esse trajeto da 46. É o que realmente vai até a escola José Bonifácio, a escola da linha C34, onde temos a gestora professora Vanusa. Porque, assim, nós temos reclamação, hoje, por parte da empresa, quanto à questão da estrada. Então, diversos pontos do município de Buritis, onde o transporte escolar não está chegando, da rede municipal, é problemas com relação à estrada, bueiro. E a gente sabe que, nesse período de chuvas, não é fácil. Então, realmente, às vezes, acontece algum impedimento, Edson, nesse sentido. Mas, assim, tanto o ônibus que faz o transporte para a escola do Rio Alto, que é o ônibus da empresa terceirizada, quanto do município, que é o próprio, o veículo próprio, que, inclusive, é o motorista Cláudio. Se alguém estiver me ouvindo e conhecer, ele sabe do que eu estou falando. Eles estão autorizados a rodar. A empresa está com ordem de serviço, os ônibus, eles foram todos vistoriados. Inclusive, é muito importante estar ressaltando, Edson, que é a primeira vez, na história do município de Buritis, que a gente consegue aprovação 100%, tanto da frota da empresa terceirizada, que são, ao todo, 26 ônibus, quanto a frota própria do município, que faz o transporte escolar. E, assim, o que a Secretaria tem feito muito, Edson? Sempre quando chega essa situação, nós estamos comunicando diretamente à Secretaria de Obras. É sabido que as duas secretarias fazem parte da administração, mas, sem a estrada, a gente não tem nem a educação e nem a saúde. E os pontos críticos, o Luiz, o Luiz Adame, ele está tentando atender. Sempre eu mando foto para ele, mando áudio, Luiz, lá está o trajeto, está acontecendo isso. Eles estão na correria, só que são inúmeros pontos críticos. Infelizmente, a administração não consegue atender todos ao mesmo tempo, porque, senão, a gente não estaria nessa situação. E aí, outra situação delicada que vamos vivenciar a partir de agora é a questão do sexto ao nono, porque do pré, que é primeiro, quatro e cinco anos, pré um e pré dois, até o quinto ano, o município vai transportar esses alunos até a escola polo. Do sexto ao nono, isso vai ficar de obrigação do Estado. E as aulas do Estado ainda não começaram, ainda não iniciaram. Então, assim, a comunidade, ela tem que nos auxiliar nesse sentido, assim, nos informar certinho qual é o ônibus que está faltando, qual o trajeto que está deixando sem fazer. Ó, meu filho está lá em tal lugar. Comunicar à secretaria, nós temos um livro de ocorrência. Quando tem impedimentos, a gente documenta a Secretaria de Obras e a gente está sempre cobrando da empresa. Quero finalizar, mais uma vez, me colocando à disposição de toda a comunidade, não só lá do Rio Alto, mas como um todo, né, PA São Domingo, a escola Polo do Marco 20 Tiradentes e todas as outras que nós temos. Estou ali à disposição, porque, assim, a população, a comunidade, eles são os fiscais de serviço público. A gente não consegue estar em todo local o tempo todo. Então, finalizo, agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, tanto da comunidade quanto da imprensa local. Obrigada. Obrigado, secretária. Cleonice Vieira, falando aqui na TBN, o canal de notícias, aqui também no Jornal Interativo FM e também no Voz da Comunidade. E, como falou a secretária, é importante que a comunidade esteja atenta. Hoje, todo mundo tem celular. Você pode pegar o seu celular, fazer uma foto do ônibus, fazer uma foto da placa do veículo, conforme falou a secretária, para que eles possam também monitorar se realmente o ônibus que está transitando aí na linha é o ônibus que está cadastrado lá na Secretaria Municipal de Educação. Também eu faço aqui um convite, inclusive, à Secretaria Municipal de Obras, para que venha trazer informações, porque a gente sabe que a situação das estradas está ruim, né, as estradas do município precisam de assistência urgente, sobretudo agora, com o início das aulas. Então, tudo isso se torna ainda mais agravante. Então, eu deixo em aberto aqui também o espaço para a Secretaria Municipal de Obras, para que venha falar de uma, trazer perspectiva, né, porque está chovendo, a gente sabe que patrulhamento não vai resolver o problema, tem que ser cascalhamento, o atendimento em, com atendimento de serviços paliativos em locais estratégicos, onde possa gerar dificuldade para o trajeto do ônibus, mas que a Secretaria Municipal de Obras venha trazer informações sobre perspectiva, para gerar uma expectativa, sobretudo na comunidade que fica ansiosa, lidando com esse momento aí, dificuldade com relação às estradas. Tá bom, pessoal? Aguardamos a sua audiência de sempre e qualquer coisa, estamos aqui para reportar as informações através do TBN e também da Interativa FM.